Aécio, tu e a Dilma parecem um sujo falando mal lavado. Ela te acusa de privatização, mas o governo do PT privatizou rodovias, aeroportos, na área da saúde, com a EBSER, evocações, terceirização. Tu acusa de corrupção o governo do PT. Só que tu tinha que ter vergonha de falar em corrupção do PT. Porque o Mensalão Mineiro foi a origem do Mensalão e porque a privataria tucana, quando vocês privatizaram tudo no Brasil, foi um grande escândalo. Luciana, não seja leviana. Você está aqui como candidata à presidência da República. Você não deve ofender os outros sem conhecer. Você não deve ofender os outros sem conhecer. Os outros sem conhecer. Os outros sem conhecer. Os outros sem conhecer. Cara Luciana, eu vejo o que você faz aqui com o tema livre, né? O seu espetáculo. Você tem a menor conexão com a realidade. Pai, acho que quem não tem conexão com a realidade é você. Você que anda de jatinho, que ganha um alto salário, não conhece a realidade do povo. Vocês do PSDB zombam do povo que anda de ônibus lotado, metrô lotado, vive de salário mínimo. O teu economista que tu já nomeou pra Banco Central chegou a falar que o salário mínimo aumentou demais. E que o desemprego tem uma parte que é necessária pra equilibrar a economia. Então, Aécio, tu é tão fanático das privatizações e da corrupção, que tu chegou ao ponto de fazer um aeroporto com dinheiro público e entregar a chave pro teu tio. E isso tu ainda não explicou devidamente pro povo brasileiro. Você não deve ofender os outros sem, sem conhecer. Você não deve ofender os outros sem, sem conhecer. Você não deve ofender os outros sem, sem conhecer. Tchau, tchau.